Música 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 Final Order Neo Horizon Eu tentei colocar Pro lado Não consegui Mandante, eu sou Sou ajudante claro, descobriu que uma grande Número de forças Da junta estão atacando a base A linha de defesa foi montada Ordenem que o exército Da linha de frente mantenha sua posição Beleza Uma base de Dilapidada Dilapidada Pode resistir a força da junta Todos os soldados Prepare-se para a segunda onda de ataque Comandante O inimigo é forte e nós somos fracos Ataqueira debaixo do nosso exército Ultrapassou de 70% Lá tem retirada, lógico Comandante, eu vou transmitir a ordem dos soldados da base Eita Eita Nós Ok Após cinco horas de combates ferozes Nossa Eu não li Tô muito cedo para desistir Nosso exército ainda tem o último assassino Garganta armazenou energia Podemos acordar a besta gigante E lançar um golpe fatal na junta Comandante Dê a ordem para a besta atacar, por favor Acorde a besta É É Ah isso Usaram coisas do trailer Resistimos com sucesso Ataque de força, mas NÃO, deixa eu ler Comandante, ajuda a junta Pode voltar a qualquer momento Principal prioridade é buscar ajuda As duas facções Escolha uma delas para participar Claro, nessa aqui No momento a base está gravamente danificada Então vamos Tá, é aquele tipo de jogo De construção Vamos lá O primeiro também é um recurso Indispensável Para desistir Ok Tutorial Ahn Tá É só Fazer isso Basicamente Melhorar Que graça Que graça Beleza Vem cá Itens Tadadaparará Eh eh Man Pá Itum E pá E Chucky Nori Eita Que isso Comandante nós e cuidamos a gargantua Estão ao redor da nossa base Depressa, envia um Iron-nove de transporte e traga-o de volta para seu covil Caraca Vou tomar ainda bicho Hum Ok Eita Mataram bicho Mataram bicho Comandante a situação do gargantua é terrível Você precisa usar núcleo de energia para restaurá-lo e concluir as missões de capítulo para obter... Tá Núcleo de energia Hum Ok Fica bem, tio, tu vai sobreviver Comandante, o gargantua recuperou alguma energia, mas... Hum Mas Mais núcleos de energia São necessários para curar a gargantua Continua a desenvolver a base para obter mais núcleos de energia Ok Capítulo 1 Construir a casa Ah, mas que tutorial longo Tá É longo esse tutorial É o caraca É o caraca, hein Só isso, beleza Bora tretar, bora tretar Bum, bum, bum Beleza, capítulo recompletado Beleza Opa Opa Mandante, estamos um passo mais perto de despertar a gargantua Por favor, continue seguindo as missões de capítulo para quando... Tá, tá A gente entende isso Beleza, eu vou ver rápido Bah, cara, mas não terminou o tutorial ainda Meu Deus Meu Deus Tá, entendi Calma, jogo Deixa eu fazer alguma coisa, jogo 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 Por favor, né Vem de Vicar Beleza Ah, tá louco Que isso Olá, sou a Daria Uma correspondente Estou seguindo as bestas Mas Percebi que um gorila gigante que parece estar sob o controle da junta está vindo em direção a sua base Poderoso inimigo aparece Como é uma bosta, cara Como é que vai ser solado? Solado Vai ser... Solado Quer ver, ó Daqui a pouco Quer ver? Espera lá Opa Opa Ok Ataque Beleza E foi Bem de Vicar Beleza Bora Votar Faltar um pouco ainda Ok Hum Todas as soldadas Acompanho Condola e Limolam esta base hoje Condola Meu Deus Recomendo... Beleza! Foi! Tá, cadê a treta? Olha o tamanho do bichinho! Olha o tamanho do bichinho! Mano, olha o tamanho! É um mini bichinho! É um mini Godzilla! Ok! Vai deixar eu fazer alguma coisa livre, jogo? Ou vai ficar só um tutorial? Pelo amor de Deus! Jogo! Nossa, cara! Nunca vi um tutorial tão longo! Meu Deus! Vai! Fabrica! Prontinho! Pá! Base de besta! Ok! Rente de ficar! Obrigado! Prontinho! E o bicho acordou! Corre daí, tia! Que rapaz! Eu acho que ela finalmente acordou! É! Batalha de besta! Ih, rapaz! Vamos ver aqui em... Kong... Verzilla vs Kong ao vivo aqui! Olha só! Olha lá! Olha ali! Que excelente! Ok! 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 Melhorar! Vai! Vem cá! Ah! Não terminou ainda o tutorial! Meu Deus do céu! Pronto! Queria ver como é que... O que que é essas caixas aí! Só que o jogo não tá deixando! Ok! Opa! Opa! Meu não fiz nada! Quando ela já retirou Já se retirou Mas capturou A Harry Potter Daria quando se retirou Mas que Nem apareceu nada Hum Achei que esse jogo ia ser mais legal Sei lá Mas o tutorial ainda continua O tutorial é gigante, meu Deus do céu O Takisutama se falou, até mais Oh, tutorial é gigante